Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje é a segunda parte, parte final desse barrado maravilhoso, incrível, gente, que foi um sucesso aqui com as clientes. A gente vai estar fazendo hoje a parte final, tá? Espero muito que vocês gostem. Quem ainda não viu a primeira parte, vou deixar linkado na descrição desse vídeo e no primeiro comentário para vocês estarem indo lá e também confeccionar essa lindeza. Gente, antes de começar a aula, quero falar para vocês que eu utilizei pérola número 5, agulha número 2 e linha com tex 295, tá? O vermelho eu fiz no Anne, esse amarelo eu fiz na Bella Fashion, juntamente com a Anne também, tá? A florzinha eu fiz com a Anne. Então, são ambas linhas do mesmo tex. Deixa eu falar para vocês, esse barradinho, gente, eu fiz com 6 flores e ele é um tamanho já medido para um pano que mede 75 por 45. Lembrando que os panos que a gente usa aqui no ateliê, lá do Alfa Comércio, lá da outra plataforma, lá no canal Ateliê José Artes em Crochê, vocês vão saber tudo onde eu compro, né, os panos de prato aqui para o ateliê. Então, gente, é para um pano que mede 75 por 45. Caso você queira fazer ele menor, diminui as florzinhas, tá bom? E vai medindo no tamanho do seu pano de prato. Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, o comentário, que é muito importante aqui para o nosso canal. E compartilhar também nos grupos de crochê. Então, vamos para o nosso vídeo. Pessoal, vamos lá continuar o nosso vídeo. A gente tinha parado aqui, ó, tá? Nessa parte. E aqui, ó, eu nem tinha cortado o fio, tá? Deixa eu explicar para vocês. A próxima carreira, gente, vai ser a carreira do barradinho aqui embaixo, tá? Então, eu vou cortar, para mim começar a primeira carreira do barradinho do lado direito, e a última ficar do lado direito. Porque são três carreirinhas só. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio, tá? Então, vou pegar aqui a tesoura para mim estar cortando, deixa eu só achar, para a gente começar essa carreira do lado direito. Cortei aqui, ó, e com essa mesma cor, vou continuar aqui para fazer o barrado. Então, pessoal, eu vou começar aqui dando duas de laçada na agulha, e vou vir aqui, ó, dentro do leque, tá? Do lado direito. Vou entrar dentro dessa correntinha aqui, ó, a gente tem duas correntinhas de separação. Eu vou entrar aqui e faço um ponto baixo. Venho agora dentro do leque, faço mais um ponto baixo, para ficar com dois pontos baixos, tá? Venho aqui, ó, em cima desse próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com três pontos baixos. Então, aqui a gente ficou com dois pontos baixos, né? Agora, eu venho aqui, ó. Ficou com três, que a gente já trabalhou em cima desse ponto alto aqui. Agora, eu venho no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Aqui dentro do espaço de uma correntinha, vai ser sempre um ponto baixo. E vou seguir trabalhando, ó, um ponto baixo em cima de cada ponto alto. E em cima, e dentro do espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, essa vai ser a repetição até o final, tá? Eu vou adiantar o meu até o final, fazendo a carreira só de pontos baixos. Quando chegar lá no finalzinho, no lequinho, eu volto com vocês pra gente continuar o nosso barradinho. Pessoal, pessoal, já terminei a carreira aqui só de pontos baixos, tá? Cheguei aqui no finalzinho, trabalhei um ponto baixo para cada ponto do leque. E agora, eu venho aqui, ó, nessas duas correntinhas do leque. Aqui, eu vou pegar dentro do leque, faço um ponto baixo. E venho nessa correntinha aqui, ó. Que ainda é do leque, faço mais um ponto baixo. Agora, eu faço uma corrente, e vou virar pro lado avesso. Virando aqui, ó, pro lado avesso, você vai vir aqui, ó. A gente vai ter esse primeiro ponto baixo aqui, que é onde a gente subiu a correntinha, e tem um próximo. Eu vou vir no próximo, e faço um ponto baixo. Aqui, eu vou laçar o meu fio, e venho aqui, ó. No próximo ponto, e faço um ponto baixo. Fiquei com dois, né? E aqui, a gente ficou com uma correntinha, que também vai equivaler a um ponto baixo. Aí, agora aqui, eu faço uma correntinha, laço o meu fio, e vou vir aqui, ó. Eu vou contar do próximo. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, no quinto ponto alto, eu vou entrar no ponto baixo, desculpa. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Ele vai ficar bem repuxadinho, tá? Pra cá. Mas por quê? Porque a gente vai fazer oito pontos altos nesse mesmo lugar. Então, eu fiz um ponto alto. Faço dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos altos. Porque quando você fizer os oito, ó, ele vai ficar um leque bem abertinho. Então, vai dar estrutura pra esse leque descer pra cá, por cima dos pontos baixos, ó. Ele vai ficar deitadinho. Então, fiz os oito pontos altos. Eu faço uma corrente. E vou contar aqui, ó, do próximo ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto, eu vou entrar e faço um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer uma sequência agora de cinco pontos baixos, ó. Fiz um, né? Dois. Três. Quatro. E cinco pontos baixos. Que vai ser a quantidade de ponto baixo de separação entre um lequinho e outro, tá? Aqui, ó, vai ficar o nosso lequinho bem deitadinho, tá? Com os oito pontos altos. E aqui vai ficar o ponto baixo no início. Terminou os cinco pontos baixos, eu vou fazer uma correntinha, laço. E conta aqui do próximo. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto, eu vou entrar e vou repetir os oito pontos altos juntos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos altos juntos. Vou pular aqui uma correntinha, né? Vou pular um, dois, três, quatro. No quinto, um ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa repetição, tá? Faz aqui o lequinho. Depois, faz cinco pontos baixos. Eu vou adiantar o meu e volto já com vocês até lá no finalzinho. Pessoal, olha só. Fiz toda a repetição, tá? Chegando aqui, ó, no finalzinho. Fiz o último lequinho. Agora, você vai contar aqui do último, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto ponto baixo. Aqui, a gente tem que fazer uma correntinha, tá, gente? Não pode esquecer, eu já ia esquecendo. Venho no quinto ponto baixo, faço um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. E venho nesse último aqui, ó. Bem aqui no finalzinho. Você faz mais um ponto baixo pra ficar com três. Igual a gente ficou lá no início, tá? Aí, daqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma correntinha e vou virar pro lado direito. Virando pro lado direito, eu vou laçar o meu fio daqui e já venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, eu vou subir três correntes e vou fechar um ponto picô, ó. Pegando essa alcinha e essa outra aqui do lado. Fecho com um ponto baixo. Que eu já vou ter o primeiro ponto alto com picô. Laço e venho no próximo ponto alto, a frente do leque, um ponto alto. Subo três correntes e fecho aqui, ó, outro ponto picô. E a gente vai trabalhando, ó, em cima de todos os pontos altos. Você vai fazendo um ponto alto, sobe três correntes e fecha o ponto picô. Eu vou acelerar aqui, tá, gente? Pra fazer em todos. E as crianças estão ali fazendo maior barulho, minha gente, me perdoem. A minha bonequinha fala alto, minha princesinha, que estão ali na área, o barulho vem todo aqui. Então, vamos lá. Vou continuar aqui, tá, ó. Quando chegar aqui nesse último ponto alto do leque, a gente não faz ponto picô, tá? A gente faz apenas um ponto alto. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos altos com picô. Agora, eu laço, venho no último ponto alto, faço apenas um ponto alto. Agora, aqui, a gente vai ter os cinco pontos baixos, tá? Aqui, a gente vai fazer uma correntinha também. E vou pular, ó. Um, dois, venho no terceiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Laço. E venho já para o próximo lequinho. No primeiro ponto alto do lequinho, vou repetir. Um ponto alto. Vou subir três correntes e fecho o ponto picô. E vou repetir tudo o que a gente fez aqui, ó. Trabalhando um ponto alto com picô, até ficar com sete pontos altos com picô. E no último, a gente não trabalha o ponto picô. E já vem para o ponto baixo, tá? Eu vou adiantar, gente, até o final e volto com vocês. Meus amores, voltando aqui, tá? Eles entram no quarto, quando veem que eu tô gravando aí, fecha a porta. E vocês escutam aí as batidas. Gente, continuando aqui o nosso vídeo de hoje. Eu fiz aqui, gente, toda a repetição. Deixa eu passar uma dica aqui pra vocês. Se caso você vir que na sua tensão de ponto, não precise colocar uma correntinha aqui, ó. Como eu tava colocando no início, você não faz a correntinha, tá? Porque ali no início, eu mostrei pra vocês que fazia uma correntinha, fazia o ponto baixo. Igual a gente fez aqui na carreira anterior. Mas, se na sua tensão de ponto, você vir que dá pra ficar retinho, sem a correntinha, deixa sem a correntinha, tá bom, meus amores? Então, ó, fiz a repetição, cheguei aqui no final. Fiz aqui o último ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó. Faço aqui uma correntinha, tá? Aqui, eu vou fazer, porque é o finalzinho, pra dar uma altura aqui, pra ficar bem retinho a lateral. Veio no último ponto aqui, ó, no finalzinho. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ou um ponto baixo, tá? Olha só, finalizando. Aqui agora, meus amores, eu vou cortar o fio. E a gente vai começar a fazer o caseado, e já pregando o barrado no caseado. Vou deixar aqui um pedaço bem legal pra fazer o arremate. Aqui, ó, eu não vou fazer nozinho, tá? Eu vou apenas puxar esse fio. Vou dar uma apertadinha aqui, ó. E vou vir aqui, puxar esse fio para trás. Pra fazer o arremate aqui atrás. Olha só, tá vendo? Pra não ficar nozinho nenhum aqui, ó. E ficar bem legal o arremate, tá? Agora, a gente vai fazer a parte dos caseados. Deixa eu só pegar o meu pano de prato, pra gente começar a fazer o caseado. E já pregando o barrado, tá bom? Olha só, pessoal. Agora, a gente vai pregar o barrado e fazer o caseado, tá? Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Esse barradinho aqui, ó, pela quantidade de flores, é pra um pano que mede 75 por 45. Tá? Tem que ter 45 aqui, ó, de largura. Porque senão, não vai dar certo pela quantidade das flores. Então, pra iniciar aqui, ó, o caseado. Deixa eu colocar aqui a minha linha, pra poder puxar melhor. Pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou começar aqui dando duas laçadas na agulha. E vou vir no início aqui do meu pano. Então, vou fazer aqui, ó, bem no cantinho, um ponto baixo. Vou alongar ele e faço ponto baixo aqui. Vou subir três correntinhas, tá? Pra chegar até a altura do... Da bainha do meu pano de prato, ó. Três correntinhas até chegar aqui. Vou furar aqui na ponta pra prender essa correntinha. Prendi com um ponto baixo, ó. A partir daqui, eu já vou começar a pregar o meu barradinho, tá? Então, ó, aqui sem nenhuma correntinha, eu fiz apenas o ponto baixo. Eu vou vir aqui, ó, com o meu barrado do lado direito. E venho aqui, ó, pelo avesso. Eu vou entrar nessa correntinha aqui, ó. Aqui a gente tem duas correntinhas. Eu vou entrar nessa próxima, esse ponto aqui. Então, ó, entrei por trás. Veja que aqui tá do lado avesso. Vou puxar o meu fio, que eu tô trabalhando aqui pra frente. Passando ele aqui, ó, por cima do meu dedo pra mim trabalhar. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Veja que já grudou aqui, ó, uma parte do barrado. Faço duas correntes, que vai ser a de separação pro caseado. E venho no meu pano de prato, ó. Vou voltar aqui, ó, nesse mesmo lugar. Aqui, como é o canto, gente, eu vou fazer três correntinhas, tá? Porque o canto sempre fica mais largo. Então, eu fiz três correntinhas em volta aqui, ó, nesse mesmo lugar onde eu iniciei. E puxo aqui um ponto baixo alongado. Fazendo o meu caseado do canto. Aqui, eu já prendi o ponto baixo, né? Eu vou voltar no meu barrado. Lembrando que o meu fio, ele tá em cima aqui, ó. Do barradinho, do lado direito. Aí, venho aqui, ó. Aqui, como foi que eu fiz pra pregar? Eu não contei, gente, ponto de separação pra pregar aqui no caseado. O que que eu faço? Eu coloco junto, ó. Junto o barrado com a bainha do meu pano. E vejo a distância, ó. Tá vendo? Se você medir com a agulha, você vai ver, ó, que vai tá aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, a distância do ponto baixo alongado pro barradinho. Aí, eu venho aqui, onde tá a distância, ó. Colocando um de frente pro outro. Entrei com a agulha, que vai dar aqui, ó, nesse último ponto alto do leque. E aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Porque eu já prendi um pedaço do barradinho. Agora, eu vou fazer duas correntes de separação, que é o que eu vou usar pra fazer os próximos caseados. Vou voltar. Sempre que fizer as duas correntinhas de separação, você volta aqui, ó. Dá o espaço acostumado que você dá dos seus caseados com duas correntinhas. E faz o ponto baixo alongado. Fiz o ponto baixo alongado. Vou voltar no meu barradinho. Junto o pano com o barradinho. E vejo a distância. Agora, eu vou entrar aqui, ó. Eu vou pular esse bloquinho. Entra aqui, ó. Nesse último ponto alto do bloquinho. E prendo com um ponto baixíssimo, tá? Eu aconselho você sempre deixar, ó, não muito esticado, barrado. Tipo assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu não entrar aqui e entrar nesse aqui. Tá? Deixando assim, ó, meio que esticado. Eu sempre deixo ele um pouco folgado, barrado, ó. Tá vendo? Meio que assim. Por quê? Porque o crochê, gente, depois dele descansado, ele vai aderir os pontos. E, geralmente, o crochê, ele diminui um pouco. Não é? Então, eu vou fazer assim pra quê? Pra que depois que a cliente lavar o pano com o barrado, ele venha ficar bem retinho aqui junto com... Ó, retinho que eu falo aqui, ó. O barrado e o pano. Porque se você repuxar e o barrado fizer isso aqui, ó. Um exemplo. Você fizer menos flores e esticar o barrado bastante pra prender no tamanho do pano. E depois que lavar esse barrado, encolher e ficar torto aqui. Vai ficar um trabalho feio, né? Então, eu resolvi fazer assim. Vamos lá. Vamos fazendo os caseados. Ó, agora eu vou prender aqui, ó, nesse ponto aqui do bloquinho com um ponto baixíssimo. Aí, faço duas correntes. Volto no pano, dou o espaço e faço o ponto baixo alongado, ó. Fiz o ponto baixo alongado, vou prender no meu barradinho. Junto o meu pano de prato com o barradinho. Vejo aqui a distância, ó. E sempre eu venho aqui na frente, ó. Eu não venho aqui. Eu venho aqui no ponto à frente, prendo com um ponto baixíssimo. Duas correntes, volto no meu pano, dou o espaço, um ponto baixo alongado. Fiz o ponto baixo alongado. Deixa eu puxar mais fio. Volto no meu barradinho. Junto o meu pano com o barradinho. Vejo a distância, ó, que tá. E faço um ponto baixo alongado. Um ponto baixo alongado, não, um ponto baixíssimo, desculpa. Duas correntinhas e vou trabalhando, ó. Venho no meu pano, dou o espaço, um ponto baixo alongado. Volto no meu barradinho, um ponto baixíssimo prendendo. Vamos ver como que tá ficando o barradinho. Olha só, como que vai ficando. Tá vendo aqui, ó, que ele ficou bem rente o tecido do pano de prato? Depois, se você quiser fazer carreira de ponto baixo aqui, ó, na lateral, também pode fazer, tá? Na minha opinião, não precisa, tá? Então, eu vou continuar, minha gente, fazendo caseado e pregando o barrado. O que que você pode fazer pra não sair do limite e do tamanho? Sabe aqui, ó, se junta o finalzinho com o pano. Você pode colocar aqui um prendedor, né? Um alfinete, alguma coisa que der pra segurar, pra você ter uma noção, ó. Que vai ficar, que você tem esse quantidade aqui e aqui pra ir seguindo, tá? Pra não acontecer de sobrar, ou pra não acontecer de faltar o barrado, pra ficar todo igual, no mesmo tamanho, tá, minha gente? Eu vou fazendo o meu e vou olhando, tá? Qualquer coisa, vocês continuam, gente, fazendo do jeito que eu fiz, ó. Deu a distância até aqui, eu não venho até aqui, eu venho no próximo e faço ponto baixíssimo, sempre um ponto à frente, tá? Porque depois o crochê, ele vai encolher. Então, eu vou adiantar aqui, meus amores, eu fiz nesse mesmo segmento, deu justinho até aqui, tá? Eu vou fazer o meu até o final e volto com vocês. Olha só, pessoal, voltando aqui, ó. Já cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz todo o caseado. Cheguei aqui no final, vou fazer o último caseado junto com vocês. Olha só, fiz duas correntes. E aqui, ó, eu vou prender do mesmo jeito que eu prendo, tá? Quando eu finalizo o caseado. Eu venho aqui, ó, vou furar o pano. E vou prender com um ponto baixo. Aí, eu vou vir aqui agora, gente, ó, bem no finalzinho aqui, ó, dentro da correntinha próximo, o ponto alto do leque, faço um ponto baixíssimo. Dou uma apertadinha. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três. Vejo se dá pra chegar até a distância aqui pra continuar o caseado. Vou fazer mais uma correntinha. Quatro. Deixa eu voltar aqui pra ficar melhor. Prendi com um ponto baixíssimo, dou uma apertadinha pra não ficar folgado, pra ficar bem preso. E entro aqui, ó, volto nesse ponto baixo. Faço um ponto baixo e vou fazer três correntes. Vejo se chegou a distância, qualquer coisa, se faz mais uma. E entro aqui, ó, nesse mesmo lugar, faço um ponto baixo. Já aqui na lateral, um ponto baixo alongado. E aqui, eu vou seguir fazendo o caseado da lateral. Nesses panos aqui, que eu coloquei esse barradinho, eu tô fazendo a lateral assim, ó. Igual faço, tá? Nos outros três correntes, volto aqui, ó. Na primeira, fecho com um ponto baixo, formou um ponto picô. Dou o espaço, um ponto baixo. Que aí, vai ficando picôzinho. Três correntinhas, volto na primeira, um ponto baixo. Dou o espaço, um ponto baixo alongado. E assim, eu vou seguir fazendo, ó. Aí, vai ficando o caseado com picô na parte da lateral. Quando é um pano que eu coloco um valor mais acima, eu tô vendendo esses panos. Como eu tava falando, cortou aqui o vídeo. Esses panos, eu tô vendendo a 25 reais, tá? E todos eles, eu tô fazendo assim, a parte da lateral. Vamos ver como ficou o nosso barradinho? Ó. Como a gente tava aqui fazendo junto, ele fica meio que dobrado. Você só passa a mão assim, ó. Pra sentar, pros pontos e pro lugar. E ele fica bem retinho, tá? Ó. E olha só, gente. Que lindeza. Olha o tanto que fica retinho aqui, ó. Essa parte. Lindo, lindo, lindo. Gente, maravilhoso esse barradinho. Eu quero fazer um com square. Quadradinho da vovó. Depois eu trago pra vocês. Ó, aqui também, ó. Tá vendo? Finalizamos, meus amores. Chegamos ao final de mais uma aula. E espero muito que vocês tenham gostado, gente. Deixa bastante like aí no vídeo pra nos ajudar aqui no engajamento do canal. Quem puder, compartilha esse vídeo no grupo de crochê. Deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? Foi um sucesso esse modelo de barrado lá nas outras redes. Então, capricha aí no de vocês também. Podem me marcar nas redes sociais que eu vou tá indo ver o trabalhinho de vocês. Um beijo pra todos vocês. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo. Ficou com dúvida? Deixa no comentário que eu vou tá respondendo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.